Você sabia que se você pegar aí 10 maçãs pequenas, espetar elas num palito, a maçã já deve estar limpa, tá? E seca. E outra coisa, em temperatura ambiente, reserva. Aí na panela você vai colocar meio quilo de açúcar, 150 ml de água, uma colher de sopa de vinagre de álcool, uma colher bem caprichada e corante alimentício em gel vermelho. Com o fogo desligado você vai misturar isso aqui tudo muito bem e vai colocando o corante até da cor que você deseja. Depois disso você vai ligar aqui esse fogo e vai deixar em fogo baixo essa calda sem mexer. O segredo tá aqui, não pode mexer pra não açucarar. E aí é só você ir fazendo o teste da calda, que é como você pega uma forma untada e vai colocando os pinguinhos. Quando tiver assim, ó, formou um botãozinho, tá vendo? Tá pronto. Enquanto tiver liguenta ou escorrendo, não tá bom. Mas formou assim, ó, um botãozinho bem firme, bem durinho, já tá pronta a calda. Você vai desligar o fogo, vai pegar as maçãs e vai banhar aqui nessa calda. Lembrando que as maçãs devem estar em temperaturas ambientes pra não formar bolhas. Espera uns segundinhos aqui pra escorrer, coloca essas maçãs em uma forma untada com um pouquinho de óleo. Faz isso com todas elas e espera esfriar. E tá pronto, gente. Deliciosas maçãs do amor. Super fácil de fazer, ficam muito bonitas. Ótima opção agora pras festas juninas. A criançada ama, a casquinha ficou super crocante. E se você gosta desse tipo de receita, já se inscreva aqui no canal, porque aqui tem muito mais.